Música Uma comitiva de líderes empresariais franceses com atuação no Rio Grande do Sul ou que procuram oportunidades que o Estado oferece foi recebida pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Todo mundo sabe que o nosso Estado enfrenta muitas dificuldades. Nós estamos num período de travessia, mas estamos tomando atitudes que às vezes são consideradas muito amargas mas é a maneira de encarar o amanhã e plantar a semente do futuro que todos nós desejamos e por isso precisamos das parcerias e da atração de investimentos porque só dessa maneira é que se constrói o crescimento e o desenvolvimento econômico. A reunião de trabalho marcou a abertura do projeto Rio Grande do Sul Global que busca apresentar o ambiente positivo do Estado a estrangeiros para ampliar as relações internacionais e atrair investimentos. A iniciativa é uma parceria entre governo estadual, InvestRS e Revista Voto. O Estado tem potencialidades que podem ser exploradas de maneira relevante por empresas de outros países, especialmente empresas francesas, como é o caso da Lactalis, uma empresa que apostou no Rio Grande do Sul e fez do Estado aqui a sua grande base de produção para a América do Sul. No comércio exterior gaúcho, a França é o 27º destino das exportações gaúchas, cujo destaque é a extração do óleo de soja, calçados e tabaco. Não existe um setor público sem o fortalecimento do setor privado. E o fortalecimento do setor privado é o fortalecimento da sociedade, do trabalhador, do trabalhadora, do empreendedor. Então, esse é um modelo que nós estamos inaugurando, que nunca foi feito, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que já no final da primeira reunião, a sensação dos colegas secretários, do governador, é que pode muita coisa desdobrar. E uma iniciativa como essa certamente fará deles, multiplicadores das ações positivas que o governo está fazendo. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti